Olá, esse é o Radar Sistema FAMATO, programa semanal para que você fique por dentro das notícias do setor. Foi realizada nesta semana a primeira Feira Natural do Campo 2022. A feira reúne 25 produtores rurais atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso e é uma oportunidade para eles comercializarem os seus produtos diretamente com os consumidores. Ao todo neste ano serão três edições no estacionamento do Pantanal Shopping em Cuiabá. A próxima será no dia 17 de novembro, das 17 às 21 horas. A FAMATO alerta os pecuaristas de Mato Grosso para a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre afitosa, que começou no dia 1º de novembro e termina dia 30 do mesmo mês. Todo rebanho de bovino e bubalino, de mamando a caducando, deve ser vacinado. Após a vacinação, o produtor deve fazer a comunicação e a atualização do estoque de rebanho no INDEA ou pelo sistema informatizado Módulo Produtor. Mais detalhes em sistemafamato.org.br A semeadura da soja em Mato Grosso alcançou 83,45% das áreas finalizadas para a safra 22-23 até o dia 28 de outubro. O ritmo dos trabalhos nas lavouras é o maior da série histórica para o período e em relação ao ano passado está 0,30 pontos percentuais acima do observado. Além disso, na semana anterior, os preços dos subprodutos da soja em farelo e óleo apresentaram valorização devido à alta nas cotações em Chicago. Mais detalhes em e-mail.com.br O Instituto AgriHub tem novidades para você, produtor rural, que está em busca de solução inovadora para sua propriedade. O AgriHub está gravando vídeos com agtechs do agronegócio que tenham informações valiosas e vão te ajudar nas tomadas de decisão. Alguns dos vídeos já podem ser conferidos no canal youtube.com.br Corra lá e confira dúvidas entre em contato pelo telefone 65 4003 6733 Nájera Dourado para o Radar Sistema Famato Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto